Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa série Simplificando a Contabilidade. Hoje, vamos explicar para vocês se vale ou não a pena ter o endereço fiscal. Vamos lá? Atualmente no Brasil, ao abrir uma empresa, é possível colocar o endereço na residência como endereço fiscal, exceto em alguns municípios. Mas essa não é uma opção que indicamos, porque o endereço fica exposto na internet e isso deixa o empreendedor vulnerável. Afinal, se trata da residência dele. Sendo assim, o endereço fiscal é uma ótima alternativa para quem não tem sede própria e vai abrir o CNPJ. Mas o que é de fato o endereço fiscal? No processo de abertura de empresa, o endereço fiscal deve ser obrigatoriamente informado no contrato social. Ele indica um local de referência para fins tributários nas instâncias federais, estaduais e municipais. E serve para comprovar que o negócio possui uma existência física, podendo receber então qualquer notificação do fisco nesse local. O endereço fiscal não precisa ser o mesmo endereço onde a empresa vai funcionar efetivamente. Ele só precisa atender aos requisitos da lei e ser apropriado para o exercício das atividades econômicas. Nesse modo, o endereço fiscal é diferente do endereço comercial. Este sim, deve ser o local que a empresa funciona e que é divulgado para os clientes. O endereço comercial e fiscal podem ser os mesmos, mas isso não é uma obrigatoriedade. E para quem realmente essa opção vale a pena? Bom, algumas atividades empresariais exigem um ponto comercial. E para essas empresas, ter um endereço fiscal não é uma opção. Por exemplo, empresas de comércio, que precisam receber e despachar mercadorias em um local físico. Ou quando um comércio ou indústria exige um alvará para atividade de risco e fiscalizações da vigilância sanitária. Nesses casos, nem o endereço residencial é válido. Fora essas situações, o endereço fiscal é considerado um ótimo negócio, pois traz algumas vantagens. A localização, você pode optar por um co-work ou um escritório virtual que seja bem localizado em sua cidade. Proteção. Como falamos antes, o endereço fiscal possibilita a proteção do endereço residencial do empreendedor. As correspondências. A maioria das empresas que oferecem um serviço de endereço fiscal, recebem também as correspondências dessa empresa de forma segura, para que o empreendedor possa acessar depois. E tributos. Que, a depender do endereço escolhido e da atividade praticada, podem ser mais baratas. Pois os tributos municipais variam muito. Em um país grande como o Brasil, as possibilidades de escolha são enormes. Por isso, é importante uma consultoria no momento da abertura da empresa. Além de oferecer o endereço fiscal, a Agilize Contabilidade também pode te ajudar nessa etapa tão importante de criação de CNPJ. Se você não possui empresa e deseja abrir uma, ou se já possui e deseja diminuir a carga tributária, entre em contato conosco e tire todas as suas dúvidas. E aí, gostou das dicas? Então é isso. Inscreva-se no canal e cheque outros vídeos da série. E para se manter atualizado, nos acompanhe em nossos outros canais. Obrigada e até o próximo vídeo!